judoquinhas inscreva-se no canal olá judoquinhas tudo bem com vocês dando início a nossa série de vídeos para estudar o judô eu já tenho uma missão para vocês uma missão para você fazer aí na sua casa isso mesmo aqui na descrição deste vídeo tem um link esse link vai te levar um vídeo muito legal muito legal mesmo que é um vídeo do nosso super campeão olímpico o sensei roger sampaio que vai estar contando numa entrevista que ele deu tudo sobre o seu o sotogari matador é verdade ele ganhou três das cinco lutas que ele fez nas olimpíadas de barcelona em 1992 usando o seu golpe preferido que é o o sotogari e aí ele vai contar essa história pra gente naquele vídeo muito importante e aí você tem também um link de uma página de atividade para você preencher sobre o que você aprendeu neste vídeo vamos relembrar o o sotogari com sensei ricardo e sensei kayo vamos ver em câmera lenta olha só que legal alguns pontos bem importantes antes de fazer a varrida você deve aproximar outro pé da perna do amigo você também precisa aproximar seu corpo do corpo do amigo empurrando ele para trás levando a mão da manga para baixo observa que o dedão do pé que varre fica voltado para baixo olha só o sensei caiu aplicando lembrando que o sotogari é um golpe de perna para te inspirar olha aí uns hipons de o sotogari muitos judokinhas acreditam que o sotogari é um golpe fácil ou um golpe que não funciona não gosta muito de treinar porque acha que o sensei está sempre dando os mesmos golpes que é golpe novo golpe novo mas ainda não domina o golpe muitas vezes você só sabe aplicar o golpe de um lado do corpo ou da direita ou da esquerda muitas vezes você só sabe aplicar o golpe se a pessoa seu amiguinho estiver parado mas você só consegue aplicar o golpe quando o amigo é mais baixo ou quando amiga mais alto e assim você não vai estar dominando o golpe precisa treinar muito treinar várias situações diferentes para você dizer que domina o golpe para aquele golpe ser eficiente e é isso que o sensei roger sampaio explica no vídeo dele tá certo então nós vamos começar aqui a nossa série de estudos inspirados pelo vídeo do sensei roger sampaio e depois você vai fazer a sua tarefa do judokinhas tá certo Ah outra coisa eu vou deixar aqui também para vocês uma atividade para você fazer aí em casa uma atividade prática é isso mesmo você vai treinar o golpe ou sotogari sozinho aí na sua casa próprio professor de gurucano conta no seu livro que muitas e muitas e muitas vezes ele precisou treinar sozinho e existe uma forma um método de treinamento para você treinar sem parceiro vocês vão fazer essa série que vocês vão fazer essa série que eu vou mostrar logo logo a seguir tanto de direita quanto de esquerda judokinhas então vocês têm duas tarefas uma teórica e uma prática tá bom a prática você vai começar agora e logo em seguida você vai assistir o vídeo que eu deixei aqui na descrição bom estudo para vocês até o próximo vídeo tchau inscreva no canal